E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês um novo mapa no GTA V que vai dar uma nostalgia bem legal É meio que uma preparação aí pra o que vem nessa sexta-feira, bom, vocês estão ligados que desde o lançamento do GTA V foi cogitada uma DLC da campanha Até mesmo uma versão parecida com aquela né, que teve do GTA IV né, o Liberty City né, que teve dois jogos lá, o The Bellof Gaeton e o The Lost Damage, sei lá como é que chama lá E foi cogitada até por um cara que vazava informações, ó cachorro, é bonitinho Um cara que vazava informações que haveria né, uma nova versão aí do GTA V Mas eu acho que a Rockstar não ia fazer isso porque tá trabalhando que nem louca aí pra o Red Dead Redemption 2, certo? Mas nós vamos ver um novo mapa sim e nós temos que sair daqui ó, sair do nosso mapa Temos que sair do nosso mapa pra poder ir para o novo mapa no GTA V Olha lá, eu acho que ele já tá renderizando ali Vamos ver É, tá renderizando ali Bom galera, é simplesmente gigantesco esse mapa cara, gigantesco É... Nem sei se eu vou conseguir circular ele inteiro, porque senão o vídeo vai ficar muito grande né Mas vamos tentar, olha só que louco isso aqui véi Olha isso que top Vamos chegar Opa Ó Bom Eu acho que ali, ali tá A parte que eu quero embarcar Desembarcar Preciso encontrar ela Como vocês podem ver galera, é um deserto mano Olha isso, que louco Deixa eu achar a parte ali onde a gente vai parar Ó, essa parte aqui ó Essa parte aqui que a gente vai parar Dá um ligo nisso aqui Dá um ligo nisso Parar aqui Mano, olha esse barco aqui ó Que que você... Que que isso aqui te lembra? Esse barco E essas casas Que que isso aqui te lembra? Olha isso aí É moleque É o barco... É um barco da época... Dos faroestes né Bom galera, esse aqui é o deserto Tem vários... Vários locais Certo? E uma parte é o deserto do Red Dead Redemption Mano Ó, como você pode ver tem essas casas aqui ó Que é um... Com casas... Da época ó Casas de madeira e tal Eu sinceramente... Faz muito tempo que eu joguei o Red Dead 1 Eu não vou saber informar se realmente ali na parte do deserto é igual essa aqui Mas segundo o criador do mapa, do novo mapa, é Pra quem tem alguns youtubers né Streamers Fazendo né Vídeos do... Do Red Dead 1 Então... Quem viu aí Ou quem jogou recentemente Pode me dizer se realmente a parte do deserto é essa parte Aquelas igrejas clássicas e tal Essa parte do deserto tá bem destruidinha né Tá bem acabada Mano, é gigantesco isso aqui velho É praticamente... Vou falar pra vocês Se o cara conseguir popular isso aqui Colocar pessoas, movimento Isso aqui passa a ser tipo um... Um novo mapa mano Aí ó Tem a parte aqui do... Que parece ser uma casa Só que aqueles cabarezes hein Que tinha na época Eu só não entendi a lareira aqui no deserto né Apesar que no deserto dizem que a noite é frio Eu não sei, eu nunca fui Mas mano Eu vou spawnar aqui um carro E eu vou tentar ir nas partes Que eu considero Mais legal aqui E é... Mano, um aviãozinho ia ser da hora hein mano Ultra leve Bem devagarzinho Vou ver aqui Se tem um ultra leve Cadê o ultra leve Aqui Ultra leve ia ser perfeito Que aí a gente consegue ver De uma maneira mais... Mais ampla Duro vai ser pilotar essa bagaça aqui No mouse Ó Tem mais essa casa aí ó Ó Ó Então essa... Essa área aqui que vocês estão vendo galera Ó Tem aquelas casas Ali onde a galera embarca É a área do Red Dead Eu acho que é uma mistura de deserto do Red Dead Com o deserto do... Eu não vou conseguir pilotar esse avião mano Eu troquei o teclado Meu teclado não tem um teclado numérico Eu não quero instalar o controle Aê tá virando agora Ó Essa parte aqui ó É como se fosse um cemitério de aviões Então já não é Uma parada da época Tá ligado Eu não sei em que que ele se inspirou Pra fazer isso aqui Mas como você pode ver Tem um... Um deserto Para cacete Desce Aê 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 Ele tá bravo o Franklin O... Ultra leve Ó Temos essa parte aqui Que é uma parte... Vocês podem ver aí ó Isso aqui é do... É do... Do... GTA... San Andreas Não é? Essa parte aqui ó Eu lembro que tinha uma parada assim mano Eu me lembro que tinha uma parada assim GTA SA Que era ali aquela parte de Las Vegas né Las Venduras Vamos ver dessa forma aqui galera Aqui eu acho que é melhor Ó Aqui é outra... Outro vilare... Vilare... Vilarejo Ou tudo é do... Vilarejo Da época né A água tá pegando aqui no... Na parte de baixo E... Temos... Vou ver aqui Ó... Essa parte aqui em cima Tem várias ruas É muito grande isso aqui velho Ó... Tem essa antena aqui Será que é assim mano? O deserto do Red Dead Tudo assim? Mano... É... É gigante É absurdo isso aqui O tamanho mano Ó... Ó... Uma parte... Petrolífera Que é um bagulho de petróleo né? Olha só Essa parte aqui de petróleo E temos... Mais uns bagulhos Aqui pra cima ó... Umas ruínas Mano É muito grande velho É como eu falei Se eu for andar de carro aqui Vai demorar muito vídeo Mas o que que vocês acharam galera Desse mapa aqui? Se eu não me engano Eu acho que ele tem caverna mano É que eu não tô achando E ele tem uma parte assim Com asfalto Dá pra dar um rolezinho sinistro Nesse local mano Vou ver aqui Ó... Aqui ó... Aqui tem rodovia ó Aqui já tem uma rodoviazinha Olha aí Posto de gasolina Olha tem um carro mano Tem carros aqui ó Caraca moleque Tem alguns carros Motel Olha aí Que top O que que você tá achando Muito louco né mano Já pensou o mapa desse No... Mais um mapa No GTA V Ó... Isso aqui é a rodovia Que sobe aqui pra montanha Aí tem essa parte aqui ó Ó... Ó... Eu acho que aqui Isso aqui é uma caverna mano Uma mina ó... Olha isso cara Que louco Sensacional mano Sensacional Ficou... Ficou demais Onde é a saída da caverna? Então eu tô mostrando assim rápido galera Pro vídeo não ficar muito longo Apesar que é só o mapa mesmo Não tem... É... Missão Essas coisas né Mas as cavernas é bem legal ó Os caras poderiam até criar Né? Quem sabe aí Mais no futuro Mas é muito top Ó a visão que a gente tem ó É gigantesca É um deserto É... No GTA V Com ruas e... E tudo mais E aquelas casas ali Da época do Red Dead Redemption 2 Bom o jogo tá pra sair aí Na sexta-feira Tô pensando em fazer uma live Beleza? É... No dia do lançamento Jogar ali algumas horinhas E... Depois trazer vídeos de curiosidades Pra vocês Eu não pretendo ficar fazendo A campanha toda Até porque acho que São horas pra caramba né mano Se eu não me engano Mas é isso aí galera O que você achou desse mapa? Espero que vocês tenham gostado Tá empolgado aí pro Red Dead? Eu tô demais E é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Puxa!